O meu coração padeceu E o meu canto é de dor, desilusão de amor O amor que eu cultivei no peito meu O vento da tristeza carregou O meu sentimento morreu E o que me pertenceu Já não tem nenhum valor Não há mais salvação pra quem bebeu Na fonte de amargura que jorrou E agora que a jura rompeu Só quem chora sou eu A desilusão de amor E o meu coração padeceu E o meu olhar marejou Desilusão de amor Por isso o meu pranto é de adeus E o meu canto é de dor Desilusão de amor O amor que eu cultivei no peito meu O vento da tristeza carregou O meu sentimento é de dor, desilusão de amor E o meu sentimento é de dor, desilusão de amor E agora que a jura rompeu Só quem chora sou eu A desilusão de amor A desilusão de amor E agora que a jura rompeu A mente dellow A desilusão de amor Obrigado.